Uma dúvida que o pessoal de Airbnb sempre fica quando vem procurar a gente para comprar a fichadura é Bluetooth ou Wi-Fi? O que vocês mais indicam? Qual funciona melhor? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática, aqui na tela do celular, como funciona cada um deles. Fala galera, meu nome é Gabriel, falo da Magenta, uma empresa que há mais de 100 anos e 4 gerações reforça a segurança de lares e empresas. Vou mostrar para vocês na prática como funciona uma fichadura Bluetooth e uma Wi-Fi para Airbnb, tá? Como que gera a senha? Vamos lá, para Bluetooth eu vou pegar como exemplo essa fechadura da Forteza, modelo FD10, vou abrir aqui para vocês na tela o aplicativo dela, tá? Ela destrancou, vou trancar de novo, opa, peraí, eu não encaixei direito a porta, trancou, tá? Então aqui está o aplicativo dela. Digamos que você alugou o Airbnb, vou desligar o Bluetooth para provar para vocês que não precisa estar perto da porta, mesmo ela sendo Bluetooth. Aí você vai vir aqui em Códigos, Criar Códigos, você vai vir em Programado, aqui você vai por a data, tá? Então eu vou colocar de hoje até dia 20. A locação é para o Gabriel Airbnb, Airbnb 1, porque vocês têm vários Airbnbs que eu sei. Criar, vamos lá. Então aqui criou a senha. Gabriel, como criou uma senha sem Bluetooth? Isso aqui funciona tipo token de banco. Como que o banco sabe, mesmo estando distante, a senha, que a senha que gerou ali está correta? É porque quando cadastrou a fechadura no aplicativo, ela gerou um banco de senhas criptografadas, tá? E aí você, quando pede para criar uma senha dessa, ele vai puxar uma dessas senhas, tá? Então aqui tem quatro, sete dígitos, uma altíssima segurança, sete dígitos, vezes dez opções. Então você imagina o tanto de senhas possíveis que são. E você vem aqui em Partilhar para compartilhar. É legal que quando você vem aqui, já manda o WhatsApp e a mensagem vem bem bonitinha. Então a sua senha para o quarto tal, é tal, jogo da velha, válida durante esse período. Se ela não for usada pelo menos uma vez, até 24 horas depois que começa a validade, essa senha é invalidada, tá? Isso é uma segurança até a mais. Então, assim que funcionam as senhas. Aí a senha já vai aparecer aqui, que já está válida, tá? Então você pode estar à distância, mesmo sendo uma fechadura Bluetooth, você pode estar à distância que o TTLock consegue puxar uma dessas senhas no período de validade que você quer da alocação, tá? Essa é uma dúvida que até os vendedores de fechaduras têm. E eu tenho que explicar sempre que isso é possível, tá? E agora vamos para um modelo Wi-Fi. Então um exemplo de modelo Wi-Fi que eu vou pegar aqui para vocês é essa fechadura AGL H20. Um modelo que a gente está vendendo bem, lançamento da AGL desse ano. E ela é bem completa porque ela tem senha, cartão, chave mecânica aqui embaixo e o aplicativo Wi-Fi, tá? Aqui na parte interna, ela tem um design bem bonitinho, máquina padrão, ABNT, tranca dupla, né? Então a parte de cima da maçaneta tranca automático e aqui levanta a maçaneta para trancar a dupla. Como funciona a fechadura Wi-Fi para gerar uma senha, tá? Você vem aqui, ó, senha temporária, aqui embaixo, adicionar. Aí você tem também três, seis, sete dígitos igual a outra. A diferença é que aqui, como a fechadura vai estar conectada no Wi-Fi, você consegue escolher a senha, tá? Então o que eu falo aqui para o pessoal? Coloca sete dígitos do telefone do locatário, coloca sete dígitos de CPF, enfim, alguma coisa. Eu vou colocar o telefone aqui da nossa loja, só não vai dar para pôr um dígito, tá bom? Nome, você pode pôr o nome da pessoa. Data, eu vou colocar a partir de agora ou você pode mudar a data aqui, de início, até quando? Vou botar dois dias, tá? Salvar, salvei, bum. Foi, tá? Então aqui já está sincronizando. Por que ela está sincronizando? Porque o Wi-Fi precisa que a fechadura seja acordada para... Aí ela vai conectar no Wi-Fi e isso aqui vai ficar ativo, tá? Então, deixa eu testar a senha aqui. E aí? Já abriu, tá? E o legal da fechadura Wi-Fi é que isso aqui já vai vir para o relatório, mesmo você estando à distância, tá? Ó, já apareceu aqui. Esse é um benefício do Wi-Fi, você já tem o relatório das aberturas e você tem as notificações de abertura em tempo real, é que eu não configurei aqui, mas desce um pop-up no celular falando que abriu a porta. Esse é um benefício do Wi-Fi, só que tem o lado ruim do Wi-Fi. Se caiu o Wi-Fi, você não faz mais isso. Você não consegue gerar uma senha, você fica dependente do Wi-Fi, tá? Então, pensa aí, o que é mais importante para você? É mais importante ter os relatórios e os acessos. Se caiu o Wi-Fi, não tem problema, você deixa uma senha comum lá salva, que aí você vai uma vez por mês, uma vez a cada três meses, trocar essa senha. Ou é mais importante para você ter o Bluetooth, porque o Bluetooth não depende do Wi-Fi. Se caiu o Wi-Fi, ou então se você nem tiver o Wi-Fi no seu Airbnb, você já pode criar uma senha à distância, tá? Então, são duas opções que a gente dá para o cliente, explica as diferenças, e agora você viu na prática, no aplicativo, como funciona. Qualquer dúvida, chama a nossa equipe no WhatsApp, que a gente te indica mais modelos. Gostou desse vídeo? Então já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, e qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Até a próxima!